No programa Conexão Ciência, vamos mostrar a importância da pesquisa no nosso dia a dia. Pesquisa como, por exemplo, na área animal, vegetal, micro-organismo, na área de saúde. A criação de um programa como Conexão Ciência nos oferece uma oportunidade única de poder informar a sociedade sobre os trabalhos de pesquisa que a Embrapa realiza. Conexão Ciência, estreia dia 30 de abril, aqui na NBR. Conexão Ciência